oi gente bom dia tudo bem com vocês como vocês estão pra quem não me conhece meu nome é zé que eu sou do canal cito fonteles aqui o canal né hoje o vídeo vai ser de limpeza quer dizer a gente já deu uma tem umas partes aqui que digo feina tá no canal dele e eu tô fazer essa aqui para no canal né a gente vai dar uma fazer uma limpeza ali no nessa casa aqui já tá limpa né que ele limpou tudinho organizou né aqui a gente está pretendendo futuramente reconstruir né aqui porque tá assim abandonado né e aqui é o esse tem esse espaço aqui a gente vai dar abrir maia ali futuramente né onde deus nos ajudar aí a gente vai fazer isso aqui né por enquanto ela vai ficar assim mesmo né até o dia que deus quiser né e a gente vai pois aí tá ali já limpando ali que a gente aqui os matos aqui a gente não deixa crescer não gente é tudo assim ó o sítio quando eu falei que é meio ingrid tá vendo gente comendo ladeirada aqui a casa que a gente mora lá em cima tem ladeirada aqui aí eu vou mostrar aqui a vocês o que a gente quer fazer e eu vou dar uma depois eu dou uma pausazinha né e mostro como ficou porque eu não posso estar gravando muito tempo não por causa do meu celular né que tá com problema que nem eu vejo eu venho falando há um bocado de tempo né aí eu tô tentando fazer esse vídeo aqui hoje e que mostrar que aqui a gente vai jogar esse negócio de ferro no mato né no lixo e essas outras coisas a gente vai tocar fogo né aqui a dia ali a dia ali o redor boa noite boa tarde bom dia aí aí aqui para a casa aqui por dentro gente é uma salinha não é muito grande não no vídeo mostra grande né manhã é muito grande não aqui antigamente que Diego falou, que eu não sei muito, né? Diego falou que era uma cozinha muito estreita se muito coubesse era o fogão e o bujão a pôs, porque não tem espaço, né? O banheiro subia essas escadarias tem ali uma privada, né? Subia as escadarias aqui, ó Aí aqui é onde ficava o espaço de tomar banho que agora não tem mais nada é lixo, né? Sujo aqui é onde vinha o chuveiro ela tá se abrindo todinha que não presta eu acho que não presta pra reconstruir não sei, mas mesmo assim a gente ia ter que tirar essa parte aqui não ia ficar, ia fazer um corredor, né? Abrir a lacinha abrir ela que já aproveitar essa parte e abrir um corredor, né? Se ela estivesse pronta, gente, a gente não tava na casa da minha sogra, né? Estaria morando aqui porque... a gente ia ter a nossa privacidade, né? Eu ia fazer meu... eu ia fazer minhas receitas, né? Eu ia fazer minhas coisas que lá eu não faço, né? que eu sei alguma coisa eu vou mostrar a você eu ia fazer um fogãozinho de lenha lá atrás pronto, gente, aí essa sala e o quarto que... o quarto que é a cama até de... de tijolo, né? mas... ia ter que tirar também e assim, aí não tem porta pra trás é fechado, né? é só... tudo tinha que ser aqui olha como é que tá essa rachadura né? ó não tem como, né? tem que... coisar todinha, organizar, né? então, futuramente que Deus nos ajudar e... e ajudar nós, né? aí a gente reconstrói essa casa aqui de novo e a gente... futuramente a gente vem morar, né? assim, sair lá de cima que lá em cima os móveis da gente tá tudo apertado um em cima do outro e tá bem complicado pronto, gente aqui eu vou mostrar pra vocês hoje a gente vai tirar vai puxar esse mato aqui, ó é... pra tacar fogo fazer um entulho aqui, né? tem aquela área ali pra limpar ali, ó essa área aqui a gente vai ver se limpa agora de manhã eu vou aproveitar o... o sol que tá frio, né? o sol frio que eu não posso levar muito sol e aquela parte ali já tá limpa, tá vendo? aí a gente vai limpar essa parte tem aquela parte lá também ainda todinha pra limpar mas a gente não vai limpar agora passar isso aqui mesmo o que der pra limpar aqui a gente vai fazer aí eu mostro a vocês depois de pronto quer dizer se o... o celular me ajudar eu postar, né? que... tá ruim aí eu vou eu não vou deixar pausado porque mesmo assim se eu deixar pausado ele vai salvar o vídeo sozinho ele apaga e sai do que eu deixei, né? aí eu vou salvar ele mesmo normal e depois eu vou tentar, né? no editor fazer o que eu posso fazer, né? no... nesse vídeo tá, gente? fica aí no vídeo o... oi meu povo voltei você viu como é que tava, né? aí o mato, né? a gente já juntou tudo aqui aqui dele vai tacar fogo, né? ali temos o restante ali, ó esse entulho aí ele vai tirar também daqui aqui aqui tá até a minha camisa que eu deixei aí como é que tá já tudo limpo ele agora tá tirando aquele restante de folha que tá ali em cima aqui já né? tá tudo assim aí só falta aquela parte pra lá mas aqui tá tudo limpo, ó show de bola mesmo aí, ó aí aqui, gente a gente vai puxar quando for reconstruir essa casa, né? aí a gente vai puxar pra cá mais aumentar ela mais, né? cortar esse barro aí puxar ela mais pra aqui, ó e assim nesse coisa que na verdade tem essa casa tem aquela lá de cima que a gente mora e tem essa essa aqui que eu falei já no vídeo que é da ex-cunhada do Diego, né? é aqui aqui o pai dele cedeu pra ela morar enquanto ela faça a dela né? porque ela tem uma filha especial aí essa casa aqui é melhor pra ela tá, né? então é isso aí futuramente, né? quando ela reconstruir a dela aí a gente passa pra aquela dali, né? aí pronto aí é assim, ó mas aqui tá assim limpo, né? a gente eu digo a gente gosta da limpeza, né? gosta de ver tudo limpo que nem vocês sabem que onde a gente morava lá no outro sítio era tudo organizado tudo limpinho, né? mesmo assim eu não posso fazer também muito em força mas eu faço o meu básico, né? ajuda ele um pouquinho também eu dei uma enxada por aqui essa enxada tá até por aqui, ó tem um aqui e tem outro ali que eu sentei naquela raiz ali pra descansar um pouco mas eu só vou terminar o resto do vídeo que eu deixei, né? pra tentar postar ainda hoje, né? vou ver que o celular me ajuda aí então tá assim aí a gente vai tacar fogo mais tarde agora não o sol já tá esquentando por aqui então, gente este é o vídeo de hoje, né? fique todos com Deus né? que Deus dê um dia maravilhoso uma noite abençoada ou amanhã né? que eu não sei a hora que vão assistir esse vídeo se apareceu aí pra ir raipar dê uma raipada em um vídeo também se até agora não deu joinha e tá assistindo um vídeo não esquece deixa o joinha também se não se inscreveu ainda e gostou do vídeo se inscreve porque para e ativa o sininho para chegar mais as notificações, né? e se você gostou né? se inscreve aí para ajudar o canal crescer mais, né gente? então é isso um abraço pra todos fiquem com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser fui no canal e aí e aí e aí e aí